E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Luciano Mello e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flechas da História. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um importante monumento histórico brasileiro. Vamos falar sobre a Estação da Luz da cidade de São Paulo. Salta a vinheta! Pessoal, jeito novo de gravar aqui no canal comigo, aparecendo um pouco mais, né? Então vamos lá falar um pouco mais sobre a Estação da Luz. No bairro da Luz havia uma pequena estação ferroviária funcionando até o ano de 1867, quando o Barão de Mauá teve por ideia criar uma grande estação no local ligando as fazendas de produção de café do interior paulista com o porto de Santos no litoral do estado. A ideia era garantir a expoação da produção de café para o litoral e desenvolver a cidade de Tropeiros paulista com o fluxo de pessoas e mercadorias. Construída entre os anos de 1895 a 1901 e fazendo parte hoje da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo, a CPTM e do metrô de São Paulo, é uma parte importante da locomoção dessa cidade. Da lateral onde hoje os passageiros acessam a estação de trem, as estruturas copiam o estilo vitoriano com um imenso relógio ao estilo do Big Bang de Londres. O mesmo, durante anos, serviu de referência para os relógios daqueles que circulavam e moravam nas proximidades da estação. No outro extremo do edifício, duas torres paralelas e quadradas, no estilo gótico de arquitetura, são uma réplica da abadia de Westminster, a igreja em Londres onde os monarcas ingleses são coroados. Oficialmente, quando foi inaugurada, seu nome também remetia a Inglaterra, São Paulo Royal Station. O projeto da estação é do britânico Charles Henry Driver, renomado arquiteto de estações ferroviárias, o que explica as inspirações em estilo inglês. A estação possui um papel importante na conexão da capital paulista às fazendas de café e ao porto de Santos, importância que fez com que a passagem de trens não fosse interrompida durante as obras. Em números, a estação possui 7,5 mil metros quadrados, construídos em alvenaria de tijolos sobre os mecanismos pré-moldados vindos da Inglaterra, em uma estrutura de três andares, equivalente a 4,33 metros quadrados. Pela importância logística e pela imponência da construção, o prédio se tornou ponto turístico e de visitação obrigatória para quem chegava na cidade de São Paulo, no início do século XX. Políticos, empresários, diplomatas, intelectuais e reis desfilaram pelos salões ao receberem as boas-vindas ou deixarem a cidade. Durante os anos da República do Café com Leite, o prédio era um dos símbolos do poder e influência paulistano na vida política do país daquela época. A linha que passa pela Estação da Luz ia de Santos, cidade litorânea paulista, a Jundiaí no interior do estado. Através desta, São Paulo recebia todos os produtos importados de que precisava, para consumo e produção, em uma época em que a industrialização dava seus primeiros passos. Pelas linhas da Estação da Luz hoje, passam variadas linhas ferroviárias e metroviárias do estado e da cidade de São Paulo. Em 1946, houve um grande incêndio que atingiu o local, causando grandes estragos. Somado ao sucesso dos aviões e automóveis, isso fez diminuir um pouco a importância do local durante um curto período de tempo. A estação volta a ganhar importância quando o Conselho de Defesa do IFAM, no ano de 1982, tombou o prédio. Nos anos 90 e 2000, a estação foi submetida a várias restaurações, uma delas dirigida pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e por seu filho, Pedro Mendes da Rocha. Uma das novidades que a reforma trouxe foi a criação e anexação ao prédio do Museu da Língua Portuguesa, órgão cultural vinculado à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, fundada em 2006. Todas estas obras de reforma e revitalização foram entregues no ano em que São Paulo completou 450 anos, simbolizando a importância do local para a história da cidade. Com a criação e anexação das redes de metrô à linha da Estação da Luz, o local se mantém como peça importante na história e vida dos paulistanos até hoje. Pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje sobre a Estação da Luz da cidade de São Paulo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva aqui no canal. Vou deixar na descrição também o canal do meu amigo Diácono Manuel Flávio, que faz reflexões bíblicas nesse período que nós estamos vivendo do coronavírus. Então, se você deseja receber uma mensagem de Deus na sua vida, clique no link abaixo e se inscreva no canal do meu amigo, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo!